Se entrar em campo, meu time domina O cash no canto, minha firma é empilha Focado no trampo e mudando de vida O bolso ceano, fruto dessas rimas Se entrar em campo, meu time domina O cash no canto, minha firma é empilha Então vamos gritar, pô! Mostra a batalha, tio, par de conversar, caralho! Dá atenção pros moleque aqui, tio, mano Tá dando um sorra nessa porra, tá ligado? Esse bagulho aqui é a vida deles, mano Então vamos dar uma olhada pro bagulho, tá ligado? Faça energia pros mano, pô! Levanta, mano, vamos gritar! Cada rima foda aí, cada ponte lá Vocês tão calado, caralho! Não quer ir embora, vai pra casa! Não quer ser batalha, vai pra casa, caralho! Tá ligado? A batalha é pra dar visão aqui mesmo do menor, porra! Faça meu respeito aí, mas, pô! Vamos lá, caralho! Vai pra visão aí, geral, mano! Levanta a moto, barulho mesmo, tio! Vamos virar pra lá e falar que batalha não é rolê! Batalha não é rolê! Um, dois, três! Batalha não é rolê! Deixa o seu irmão, vou te par. Pijama, 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 pijama... O que começa o pai? Aê, o DRM cometa a minha esquerda aqui, velho! Geral levanta a mão nessa porra aí, tio! Aê, geral levanta a mão! Geral levanta a mão, geral levanta a mão! Geral levanta a mão! Aê, aê! Eu quero ver! Quero ver! Vem, 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 vem! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ei, 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 ei! Quero ver matar ele! Ei! Quero ver matar ele! Ei! Quero ver matar ele! Ei, 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 ei! Quero ver matar ele! Cê tá entendendo, moleque? Se liga, ideologia e esbarro! Quero ver matar ele! Acho que foi o soldado que falou quando viu os negros lá dentro do carro! É foda! Cê tá entendendo, ideologia! GRM chega agora ao mando no versado! Exército brasileiro desgraçado! Acha que tá na guerra, mas os arrombados é tudo despreparado! Cê tá ligado, mano? Se liga que eu não surto no raio, que eu não sou surfista! Eu falo mesmo que o exército brasileiro só serve pra proteger turista! Mas eu falo... Cê tá entendendo, senhor agora! Levanta a rima, abaixa o fuzil! Os caras só vêm proteger turista que vem batendo poeta atrás de protetor infantil! Oh! Quero ver matar ele! Ei! Quero ver matar ele! Ei! Quero ver matar ele! Ei, 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 ei! Fala de turista, né, truta? Sabe que agora eu vou fazendo desse jeito eu faço rap? Eu tô tomando um energético e vou pra minha casa logo de Uber Black! Mas não dá nada que eu te atacando! Nessa fita, mano, eu vou ter que responder! Sabe que agora eu vou fazendo meu freestyle? Nessas ideias eu vou acabar com você! Né, Joe? Sabe, cuzão, nessa fita! Agora, mano, pra tu! Cê sabe que agora eu vou representando aqui o Grajaú! Mas deixa eu dizer pro meu irmão! Sabe, nessas ideias você vai se perder! Cê acha que o Exército Brasileiro foi criado pra quê? Só pra te proteger? Uou! Aê, família! Marulho pro primeiro round! Muito barulho pra rima do GRM! Uou! Muito barulho pra rima do Vitinho! Uou, Vitinho! GRM 1x0 terminou, começa, Vitinho! Aê, aê, família! É isso! Vai, meu irmão! Recomeça, moleque! Coate, hein! Tô sem voz! Tô sem voz! Geraldo pra cima, aê! Passa a ele, melhor! Jogamos pro alto! Vamos tomar adihanção, porra! Medi, mas... Pessoa, assim, né? Aê! Flames, Scott ou caralho! Rafa Moreno, que é gangue! O que cês querem ver? Sangue, 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 sangue! Flames, Scott ou caralho! Rafa Moreno, que é gangue! O que cês querem ver? Sangue, 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 sangue! Olha aqui agora! Ei! Eu vou fazendo freestyle que eu sou cabuloso! Ele é o GRM! Gordo! E muito mentiroso! Sabe que agora eu vou fazendo não dá nada! Sabe que aqui eu vou atacando na moral! Você tá ligado tudo que eu não tô no melhor dia! Mas cê tá com a feta do UFA que sou central! Desse jeito eu te atacando! Nessa fita, mano! Só que agora eu vou te dizer! Nessa fita tá ligado, né? Te usar o que agora eu vou só! Acaba com você! Mas não dá nada na truta, cê sabe! Que eu encaixo nessa instrumental! Pra te acabar, o ataque é fatality! Ele é central! Oh! 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 Aê, aê! Ha! Ha! Cê falou que represento o Grajaú! Já é ria me encaixar no trap! Chega de fininho! Cê representa o Grajaú! Mas não representa o crioulo! Então, parceiro, chega no sapatinho! Cê tá entendendo? Falei de crioulo! Você é um trouxa, o bagulho é louco! Tô crioulo! Fabela! Você criado adobe, eu criado a sabão de coco! Então, calma! Isso é trouxa! Cê tá ligado? Sua rima é frouxa! É só pancada na sua cara! Parceiro, truta, aqui ela fica roxa! Cê falou de turismo que eu falei! Tá ligado, moleque? Escuta que eu tô te espancando! Sua rima, seus versos, não é turista! Mas ele só aparece de vez em quando! Tá tirando barulho pra batalha! Barulho pra quem curtiu as rimas do GRM! Vitinho! GRM pra cima, faz! Barulho pro Vitinho! Barulho pro Vitinho! Barulho pra cima! Barulho pro Vitinho! Obrigado.